No último domingo do mês de novembro, Wendel Souza conquistou em Nova Xavantina o bicampeonato da prova. E no primeiro domingo do mês de dezembro, foi o grande recordista da prova em Rondonópolis. A meta é continuar treinando forte rumo a São Silvestre. De volta a Pontes Lacerda, é hora de fazer um balanço desses últimos meses nesta preparação rumo a São Silvestre. Antes de falar da prova do dia 31 de dezembro, como é que foram essas últimas duas provas dado a esses resultados, Wendel? Pois é, Celso. Primeiramente, quero agradecer a Deus por ter me dado essa força, a condição física de ter chegado bem nas provas. Na verdade, é uma prova difícil, umas provas que a gente já chega com a forma física já cansada. Mas graças a Deus, Nova Xavantina conseguiu ser o bicampeão e agora batendo o recorde na prova de Rondonópolis. Assim, Rondon, que é uma prova também diferenciada, é uma prova difícil também no percurso, é uma prova que já deixa o atleta já praticamente no ritmo, preparado para seguir em frente nos treinos. Em Rondonópolis, qual foi o seu tempo que lhe garantiu esse recorde da prova? Pois é, a prova anteriormente disse que o atual atleta correu 30 a 18 e ela passa 150 metros a mais e eu fiz 30 a 13. Eu queria correr os 29, mas devido a eu sair muito lento no começo, não consegui desenvolver muito. Se eu sair mais rápido no começo da prova, eu conseguiria ganhar mais tempo para o final, porque a parte da prova para o final, no meio da prova, é a parte mais difícil para mim ali, que é a parte que pega o alto e o elevado, mas o atleta já chega um pouco cansado e eu perdi um pouco de tempo. Agora, Wendel, até o dia 31 você participa de mais alguma competição até lá ou agora é só treino? Pois é, Celso, no momento é treino, mas dia 16 o meu profissional da auto tem uma mini prova, que é 8 quilômetros, a metade da São Silvestre é uma prova em Barueri e a gente está inscrito para participar dela, vamos ver como é que a gente vai estar, o objetivo é participar dela para ver como a gente está com a condição física, para uma prova rápida e é só essa prova mesmo. A Secretaria de Esportes ainda não anunciou se vai ter a volta do Guaporé, se tiver, você vai estar presente ou não? Olha, enquanto a minha presença, eu não sei ainda, eu acredito que dessa vez não vai dar de eu entrar nessa prova, mas eu quero já reforçar aqui, até então eu tenho notícias como o vereador Maxwell disse que vai ter essa prova na verdade e eu peço o apoio aí do prefeito, do prefeito Alcino, que ele possa estar reforçando aí, que ele pode continuar esse trabalho, não só para mim, mas incentivando o esporte, a saúde dos atletas, como ele já tem feito nos anos anteriores e seguir em frente. Atrair, que é uma prova que já tem vindo de décadas, né Celso? E tem atraído os atletas aí fora aqui do nosso estado, de São Paulo, de Goiás, do Rio de Janeiro, já teve atletas participarem dessa prova e é uma prova que traz aí uma divulgação para a cidade no final do ano, já fechando o ciclo do ano, chegando aí para o final do ano, Natal, então é uma prova que todo mundo quer participar, é uma prova que traz grandes resultados, grandes lembranças aí e de grandes resultados, né? Para finalizar, como é que está o apoio ao Wendel Souza rumo a essas competições? Olha Celso, eu quero aqui agradecer aqui o vereador Maxwell, que tem sempre apoiado aí o nosso esporte no atletismo, o doutor Marcos, e quero também agradecer o Mark Sten, da Areira Lacerda, ele sempre foi um grande parceiro nesse ano, dormiu e deste ano agora, anos anteriores também. Agradecer também ao Esportivo Ronaldo, que foi um grande parceiro aí, o ano passado me ajudou muito na Ação Silvestre, eu quero aqui agradecer de coração a ele, um grande abraço para o Ronaldo da Esportiva, o Marquinhos da Funilaria e o seu Amadeu Favá também tem apoiado bastante também, os grandes parceiros e eu agradeço todos a eles, e também a Prefeitura também tem dado uma ajuda aí no Bolsa Atleta, também dá uma reforçada, que continua fazendo esse trabalho, não só para mim, mas para os demais, poderia ser melhor, mas a gente agradece, né? E a todos, agradecer a minha família, minha esposa, agradecer também aos torcedores de Pontos Lacerda, dos Mato Grosso, que tem onde eu vou, eu sou bem recebido, todo mundo apoia e torce pela minha vitória também, o meu pai, minha mãe, meus irmãos e a todos aqui, a imprensa, o seu trabalho que está assim divulgado, está divulgando o nosso trabalho através do trabalho de vocês, né? Da matéria aí, e é graças a vocês que a gente está chegando aí, já chegamos patrocindo e está divulgando o trabalho, né? Isso é muito importante, que a gente está divulgando o trabalho da cidade, o que está acontecendo no nosso derredor, na nossa volta, né? Muitas vezes as pessoas não ficam sabendo, que a gente vai oculto, mas graças ao trabalho, a reportagem, divulga o nosso trabalho, né? Isso aí a gente tem que agradecer muito, isso aí, a Rádio Jornal também, que é o Maxwell, e a todos.